Preste muita atenção na história que eu vou lhe contar Eu estava amargurado, muito triste, cabispaixo quando um homem veio entrar Ele era diferente, seu olhar resplandecente eu não pude encarar Foi falando docemente, hoje eu vim pessoalmente, quero tanto te ajudar Livro além desse momento, moço, desse sofrimento, ninguém pode me tirar Minha vida não tem graça, minha juventude passa e eu não sei como evitar Ele me falou baixinho, se não existisse espinhos, não seria bela flor Eu também fui humilhado pra pagar o seu pecado, eu morri foi por amor E quem era esse homem? Jesus de Nazaré, que perdoa pecados, poderoso ele é E quem era esse homem? Jesus de Nazaré, que perdoa pecados, poderoso ele é Hoje tudo está mudado, já não sou mais um escravo, dá dele meu solidão A tristeza que eu sentia deu lugar, a alegria transformou meu coração E aí você amigo, tem algo em pouco comigo quando não tinha Jesus E está preso pelo medo, vou lhe contar o segredo, olhe pro homem da cruz Veja dentro do seu peito, este é o lugar perfeito, abra a porta e deixe entrar Deixe agora o seu passado, você vai ser transformado pelo brilho desse olhar E quem era esse homem? Jesus de Nazaré, que perdoa pecados, poderoso ele é E quem era esse homem? Jesus de Nazaré, que perdoa pecados, poderoso ele é E quem era esse homem? Jesus de Nazaré, que perdoa pecados, poderoso ele é E quem era esse homem? Jesus de Nazaré, que perdoa pecados, poderoso ele é E quem era esse homem? Jesus de Nazaré, que perdoa pecados, poderoso ele é E quem era esse homem? Jesus de Nazaré, que perdoa pecados, poderoso ele é